Bom dia, vlog! Mais um dia! Hoje nós estamos indo pra Estrasburgo e tá bem friozinho. A gente ainda não saiu, não sabe direito, mas eu vi no aplicativo aqui que tá 6 graus aqui em Badem-Baden. Então, é frio, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Chegamos aqui em Estrasburgo e tá muito frio! Eu tô até tremendo! E pra quem não assistiu os outros vlogs ou pra quem não lembra, eu falei que Estrasburgo aqui é na França, mas é bem pertinho de Badem-Baden. Então a gente veio de carro bem pertinho e muito frio aqui. Vou botar luva já já! Gente, chegamos aqui na Catedral de Notre Dame de Estrasburgo e é muito bonita. E, gente, tá tão frio, tão frio! Tá o maior frio que eu passei durante todos esses dias que a gente tá aqui. E pra mim é o dia mais frio, meu dedo da mão e do pé tá congelado! E, gente, tá tão frio! Tchau, tchau! E, gente, tá tão frio! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, já tá tão frio, já tô de luva e minha mão tá doendo, tá muito frio gente, muito. Gente, tô congelando e a gente tá aqui num solzinho ó, pra ver se esquenta um pouco. Muito frio, o pior frio que eu já passei toda a minha vida, gente, é. Tá sim, mentiroso. Eu vou enfiar minha mão no sovaco dele pra esquentar minha mão. Nossa, eu quero ver a a Mônica, se tiver 20 graus ela tá com frio. Eu tô, ué. Só meu dedo tá aparecendo aqui, e vai tudo bem. Tá sim, mentiroso. O que é isso? Paramos pra comer gente, vou mostrar pra vocês que delicinha a nossa comida de hoje. Eu não sei o nome disso, mas é batata com carne, tá? Da minha sogra, é essa aqui que eu também. O que é o seu nome? O meu é filé de bezerro. Filé de bezerro. Carne de bezerro, desculpa. Filho, carne é igual o meu. Se ela é uma carne, uma bacana, uma bacana e uma bacana também. Minha comida também tá muito boa, só que vem muita comida e eu não consegui comer tudo. Já a comida da minha sogra, porque ela pediu uma comida achando que era filé de bezerro e na verdade era o fígado do bezerro. E aí não deu muito certo. Entramos aqui na igreja, na igreja de Notre Dame aqui de Estrasburgo e ela é tão bonita quanto a outra também. O Fábio achou mais, né, irmão? Eu achei mais bonita. O Fábio achou mais bonita aqui. Vou mostrar. O Fábio achou mais, né, irmão? O Fábio achou mais, né, irmão? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha o outro lado também. Tem muita gente na frente, mas... O outro lado é bem bonito. A gente tirou foto já. Já voltamos aqui pra casa da minha sogra. E agora a gente vai só relaxar. A gente tá meio cansadinho de tanto turistar por aí. Dez dias, né, moço? Só turistando. A gente tá meio cansado. E eu quero aproveitar e mandar um beijo pra Daniela Dantas. Que tá assistindo os vídeos e pediu pra eu mandar um beijo. Beijo, Daniela. Beijo, Dani. Então esse foi o vlog de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Até amanhã. Tchau.